Hiroshima, meu amor, foi o primeiro longa-metragem do grande diretor Alain René E como vocês vão poder perceber neste vídeo, ele já chegou chutando a porta Antes do vídeo começar, eu peço a pena que você se inscreva no canal É só tocar aqui embaixo naquele botãozinho de inscrever-se Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like e... Bom, vamos, vamos ao vídeo Roda a vinheta Hiroshima, meu amor, é a típica obra que nos desafia pela sua complexidade Pelas várias camadas que se vão revelando a cada nova visita que realizamos Justamente para tentar compreender melhor suas possibilidades O filme de Alain René, que pegou carona na Nouvelle Vague Muito embora o próprio René não fizesse exatamente parte do movimento É um dos mais debatidos de toda a história do cinema Muito devido ao potencial inovador que trouxe para a sétima arte O longa é uma mistura de drama e documentário E seu primeiro segmento Será que podemos dizer assim? Que nos mostra em primeiríssimo plano Corpos diamantes enlaçados Cobertos por uma poeira nuclear É um dos mais famosos e marcantes da arte fílmica René era documentarista antes deste trabalho Sendo famoso seu Noite em Neblina de 1955 Sobre os campos de concentração nazistas E haveria começado Hiroshima Não como a ficção Mas como um documentário sobre a bomba atômica A pedido dos executivos da Argos Filme A produtora do longa É daí que surgiram as imagens inesquecíveis de Hiroshima destruída Dos corpos carbonizados Dos sobreviventes miseráveis Do bebê ferido em emprantos Do memorial da bomba na cidade Algumas delas retiradas de Filhos de Hiroshima O docudrama dirigido por Kaneto Shindo em 1952 Esses planos são subliados Pela memorável frase Você não viu nada em Hiroshima Pronunciada pelo autor japonês Eiji Yokada Talvez querendo dizer que o pior ainda estaria por vir Em contramonto esta fala Lançam-se as palavras ditas pela personagem da atriz francesa Emanuele Rivard Afirmando que Viu tudo em Hiroshima Esta contraposição foi levada a cabo Pelo belo texto de Marguerite Dura Escritora francesa que fazia aqui sua primeira incursão no cinema Ela posteriormente também se tornaria diretora Elaborando um roteiro baseado em experiências pessoais Que já haviam sido tema de livros de sua autoria Este aspecto literário do longa é ainda mais realçado em sua segunda parte Os personagens de Rivard e Okada São amantes que se encontram em Hiroshima Ele é um arquiteto, ela uma atriz que está na cidade Para a realização de filmagens de um filme sobre a paz No decorrer da narrativa, ela vai revelando fatos marcantes de seu passado na França Mais precisamente em Nevers, cidade da Bretanha ocupada pelos nazistas durante a segunda guerra Aos poucos, vamos descobrindo que ela teve um romance com um saudável alemão Que acaba sendo morto no dia em que iriam fugir Para viverem livremente seu amor A família descobre a relação e a jovem sofre duríssimas consequências Este passado da atriz em Nevers é mostrado através da reconstrução de memórias Não sabemos como de fato os eventos aconteceram Mas somente como eles se processaram na memória da narradora A memória, frise-se, é fugidia, escorregadia Pregando-nos peças e recriando os fatos De uma forma que, em muitas ocasiões Pode ser a mais confortável para a nossa consciência E assim, a atriz vai narrando ao arquiteto É bom frisar que os personagens não possuem nomes De maneira similar a uma seção psicanalítica As suas vicissitudes em Nevers Dando-nos uma visão da formação de sua personalidade Das motivações de seu comportamento A memória, parece dizer René É a principal responsável por sermos quem somos Essa perspectiva pessoal também dialoga diretamente com o coletivo Se a humanidade como um todo possui em sua história A memória de fatos que delimitaram seus rumos Cada ser humano possui em si também eventos Que marcaram ou marcarão para sempre o seu destino A Nevers da protagonista funciona para ela como Hiroshima funciona para o povo japonês Ou seja, um marco divisor que influencia seu comportamento Mesmo após muitos anos dos eventos ocorridos Cada ser humano possui um Hiroshima Que, no caso da personagem, é sua neve Como fica bem delimitado no que podemos chamar de terceira parte do longa A solidão e vazio da protagonista é sublinhado de forma inteligente Pelos cenários escolhidos Em geral com enormes vazios por onde ela caminha As ruas são quase desertas Assim como as praças e o hotel onde está hospedada Novo e moderno Mas ao mesmo tempo vazio e sem identidade Uma representação da própria cidade de Hiroshima Destruída pela bomba E que ficou assim Sem passado Memória Entregando-se inteiramente ao presente e ao futuro Em uma trama focada basicamente em dois personagens A qualidade das atuações seria essencial E o belo casal do protagonista se mostra intenso ao longo de toda a projeção Este foi o primeiro trabalho de rivar no cinema Ela havia trabalhado apenas no teatro anteriormente E foi escolhida por René Que não queria uma atriz conhecida do grande público para o papel Okada, por sua vez Foi escolhida porque Marguerite Dura Imaginava um ator não muito japonês para encarnar o arquiteto Ele deu conta do recado Principalmente levando em consideração Que não falava francês E teve que aprender todo o seu texto foneticamente Em sua narrativa calcada em memórias A estrutura usada por René Remete a um outro clássico do cinema Casa Blanca Filme que também trata de um amor impossível Que transcorre em paralelo a eventos Que abalam a humanidade de forma indelével Inclusive René faz expressa referência ao filme de Michael Curtis Na sequência do bar Onde os amantes travam um importante diálogo Este uso da narrativa não linear Com flashbacks constantes Aliado aos diálogos em off E a sobreposição às imagens da guerra Causam uma forte impressão de fragmentação Que impactam o espectador Proposta que René radicalizaria no seu filme seguinte O ano passado em Marion Bade O qual tornou-se quase inacessível ao grande público Tal a dificuldade existente em sua compreensão Essa forma difícil Bem como a banalização de suas inovações Faz com que boa parte do público médio atual Muito afeito às facilidades do cinema comercial de Hollywood Possam um certo desdém para com a obra do diretor francês Uma pena René é um dos cineastas responsáveis pelo cinema Tal como o vemos hoje Hiroshima, meu amor, sem dúvida É uma obra seminal Que ajudou a elevar a arte cinematográfica E a nota do filme é Dez Alain René Ele está na ilustre companhia De alguns poucos diretores É um grupo saleto Aqueles que tiveram No seu primeiro longa-metragem Um sucesso tão grande Estou me lembrando agora De memória De Orson Ells Claro No seu fundamental Cidadão Kane Jean-Luc Godard Com Acoçado E Fossard Truffaut Com Os Incompreendidos A lista não é grande É realmente é um grupo seleto Os diretores que tiveram Uma obra-prima No seu primeiro trabalho Isso é para poucos Bem, Hiroshima, meu amor Está disponível no Brasil Em um DVD Da Versace Home Video Que é esse aqui Não estou recebendo nada Para estar divulgando esse DVD Na Versace não me pagou nada Estou mostrando, estou divulgando Para que aqueles que se interessarem Em assistir ao filme Terem acesso A esta obra importantíssima Eu procurei em serviços de streaming Disponíveis aqui no Brasil E o filme não está em nenhum deles Se por acaso Algum de vocês Tiver encontrado Em algum serviço de streaming Que eu não tenha buscado Eventualmente Que eu desconheça Por favor, coloque aqui nos comentários Bom, é isso Meu, muito obrigado Peço a vocês que se inscrevam no canal Que deixem seus comentários Que ativem o sininho Para receber as notificações Logo quando os vídeos Foram publicados Deixe seu like E até a próxima Para mais um 24 frames por segundo Até lá